Um projeto em Governador Valadares realiza mensalmente um passeio com os idosos do Lar dos Velhinhos. É a oportunidade da melhor idade conhecer parques, praças, entre outros ambientes, fora da instituição. A iniciativa é realizada por voluntários. Dados debaixo da sombra de uma árvore, cercados de música e uma mesa farta com lanche especial. São os idosos do Lar dos Velhinhos de Governador Valadares que visitaram o Parque Municipal pela primeira vez. A ação faz parte de um projeto de voluntários que visa dar novas experiências à terceira idade. A ideia de começar esse projeto veio através de visitas que eu faço no asilo com o meu voluntariado. E sempre tem aquele bate-papo com os idosos e eu senti neles um desejo de poder passear, poder ter essas vivências que tinham antes das limitações. E aí sempre ficava pensando, ah, eu queria um dia levar eles pra passear. Mas paralelo a isso, a gente tem um grupo de trilha, que somos trilheiras, e geralmente a maioria somos mulheres que trilham. E sempre elas falavam, quando você for no asilo, me convida. Então eu fiquei pensando, por que não unir esses dois voluntariados, esses dois projetos? Atualmente o Lar dos Velhinhos de Governador Valadares atende 33 pessoas. Além do acolhimento, a instituição oferece serviços de saúde, como fisioterapia e nutricionista, assistência social, oficinas de arte, momentos religiosos e também de recriação. Fernanda conta que alguns critérios são analisados antes de trazer os idosos para os passeios. Entre estes cuidados, a presença de um voluntário para cada idoso no passeio. Tem que ser tudo pensado, a gente marca reunião antes, o lanche ele é direcionado para eles, tem uma nutricionista que autoriza o que vai ser passado para eles comerem, o horário. A gente faz reuniões de quem vai vir, porque tem alguns que tem limitações, ou naquele momento não estão bem dispostos. E a intenção é que cada morador do lar tenha um voluntário. O que aquele voluntário vai doar para ele? Vai doar seu tempo. A satisfação agora mesmo de colocar esses 21 idosos dentro do ônibus e dar um passeio ali no centro da cidade, eu tive a oportunidade de ver alguns sorrisos, alguns apontando para as lojas, que são vivências que eles não conseguem ter ali dentro de uma instituição. E proporcionar esse passeio para eles é muito satisfatório para mim também, como voluntária e organizadora do projeto. Os voluntários passam o tempo oferecendo a escuta aos idosos, além de criarem momentos de bate-papo leve, descontraído e de boas memórias. Yara conta que descobriu que tinha necessidade de ajudar os idosos quando foi voluntária pela primeira vez. Uma doação do nosso tempo para eles é uma forma de enriquecer a vida deles e a nossa também, doando mesmo o tempo, nosso tempo, nosso zelo, isso enriquece muito a nós mesmos. As atividades acontecem sempre na última semana do mês. Segundo a equipe de voluntários, proporcionar momentos de proximidade com a natureza e atividades em grupo ajuda a melhorar não só a saúde mental, como a saúde física dos idosos. Eles vão ter ótimas lembranças, caminhar numa praça é para eles uma atividade física. Caminhar é uma atividade física, mas ao mesmo tempo é um passeio muito prazeroso quando você tem uma vista como essa daqui. Então, é assim, o que vai trazer de benefício um bem-estar, um bem-estar para o corpo, um bem-estar para a alma. Eles deixam de ter um contato ali no lugar privado que eles moram, que é sempre com as mesmas pessoas, e vão ter conversas diferentes, tomar um sol, até uma caminhada que eles fazem aqui de poucos metros, e isso com certeza faz diferença no dia a dia deles, né? Porque o idoso, por ele ter essas limitações, então quanto físico, psicologicamente, a natureza, isso tudo a gente sabe que traz benefícios para a nossa vida. Então, para eles eu tenho certeza que é uma experiência muito boa.